Fala meu povo, tudo bom com vocês? Que isso gente? É porque eu estou meio invisível Ah entendi, quando está invisível hoje? Em homenagem a este vídeo que tarda mas não falha sobre o filme Homem Invisível que chegou nos cinemas recentemente com a nossa maravilhosa Elizabeth Moore Confesso que eu estava um pouco receosa para assistir esse filme porque já tinham me falado que rola um terror psicológico eu sempre penso algumas vezes mas decidimos ir ao cinema assistir e não me arrependo nunca do que eu vi É isso aí Incrível esta produção, não é não? Panamendes Eu não achei tão incrível assim porque eu era muito fã da primeira fase Pois é, Panamendes gostava de Kevin Bacon É, eu adorava o filme do Kevin Bacon É muito bom O que eu tenho para dizer para vocês é que esse filme pegou uma obra originalmente de ficção científica de H.G. Wells ou seja lá como você fala o nome do autor de 1897 e decidiu dar uma nova roupagem utilizando o tema de relacionamentos abusivos para levar esta maravilhosa da Elizabeth Moore que sabe viver um relacionamento abusivo como ninguém É verdade para os cinemas e eu acho que foi até interessante porque tem muitos fãs de Homem Invisível que são fãs homens principalmente por conta do contexto de ficção científica e da versão do Kevin Bacon que foram ao cinema e tomaram uma boa lição de relacionamento abusivo É verdade Acho que foi quase que uma pegadinha do malandro Tipo, ah, tu veio assistir Monstrinho? Só um minutinho Vamos falar aqui sobre como é colocar uma mulher numa posição de medo, pânico e desespero Então, tem uma coisa que eu não sabia era sobre essa parada de de que tinham vários filmes já há muito tempo e essas refilmagens aconteciam que nem Nasce Uma Estrela Sim E aí me fez refletir melhor um pouco depois que eu saí do cinema eu acho essa informação importante de se passar porque muda a perspectiva da pessoa que está assistindo o filme pela primeira vez ou então que vai para assistir o Kevin Bacon e não assiste Então, já tiveram três versões, na verdade de Homem Invisível nos cinemas não especificamente do filme Homem Invisível mas o personagem já foi levado três vezes aos cinemas a primeira foi em 1933 que inclusive é o Homem Invisível que você mais encontra referência na internet que tem aquela faixa como se fosse uma múmia em volta dele e tudo mais A versão do Kevin Bacon foi a que ficou mais popular mas a gente tem aqui uma versão do Alan Moore mas a gente tem aqui também uma versão nova e moderna de como seria essa tecnologia super avançada de ficar invisível nos tempos modernos não indo muito a fundo na parte científica do rolê porque hoje em dia eu acho que é mais fácil o público entender quando você fala assim olha gente rico bilionário pode fazer o que quer e todo mundo ok eu entendo isso você não precisa me explicar por A mais B nem nada disso a gente não sabe o que os grandes empresários estão fazendo no mundo com os seus dinheiros a gente tem tanta gente tentando fazer aí viagens interplanetárias e construir foguete e fazer umas coisas só porque é rico sabe levar internet pra continentes que não tem internet só porque é rico então a gente sabe que o dinheiro compra um monte de coisa tecnológica sim e faz um monte de coisa doida também o que me chama muita atenção nessa versão de agora da Elisabeth Moss de Homem Invisível é que exatamente tirando o fator de explicação de tecnologia explicação da ficção científica em si a gente consegue ver o pânico que acontece na mente de uma pessoa e aqui óbvio eu vou colocar qualquer pessoa independente do gênero porque ser stalkeado ser perseguido ser abusado psicologicamente de alguma forma te deixa realmente transtornado como que essa pessoa reage e como ela é naturalmente desacreditada por quem tá em volta por tudo e por todos né ela tá achada como louca exatamente quem abusa de você psicologicamente não tá aí do seu lado pra fazer papel de vilão entendeu ele tá do seu lado abusando psicologicamente e se fingindo de doido perante a sociedade e cara eu vou dizer isso assim sem medo de ser feliz de que acontece com homens e mulheres a gente sabe que existem casos talvez não em grande maioria mas casos de mulheres que também abusam psicologicamente de seus maridos sabe e cria uma relação ali meio doentia dentro de casa que pra sociedade é uma coisa e dentro de casa é outra é total uma cena que me chama muita atenção no filme logo no começo é quando a personagem da Elizabeth Moss que é a esposa né abusada e transtornada e tudo mais ela tá na casa de um amigo se refugiando ali que é um lugar que teoricamente o cara não vai encontrá-la e ela tá na porta tentando chegar na caixa de correio e ela vai com muito é uma cena muito tensa ela vai andando com muito nervoso muita angústia e quando ela chega na caixa de correio passa um cara correndo um cara aleatório passa correndo fazendo cooper assim na rua e ela volta desesperada porque aquilo ali é um gatilho é um ataque de pânico que ela tem né exato então eu acho importante as pessoas entenderem o que são gatilhos eu recebo muitas dúvidas quando eu faço determinados vídeos falando de alguns temas de pessoas perguntando isso do que que é gatilho do que que como que faz sabe como que você evita um gatilho teoricamente terapia ajuda bastante eu acho que é o grande primeiro caminho mas ele não é o único e essa versão de homem invisível explora muito esses gatilhos sabe das pessoas duvidando das pessoas apontando o dedo do tipo mas eu vi ok mas só você viu e daí que só eu vi minha palavra perde o valor quando só eu vejo alguma coisa se sou eu que estou sofrendo essa discussão é muito boa inclusive o amigo dela que o policial que é incrível inclusive no filme é gente que é um homem forte né eu fiquei impressionada ele é muito forte mas ele é muito sensacional então eu fiquei na dúvida se era o Mr. Echo de Lost é eu não sei não lembro você falou isso no cinema eu falei agora que eu lembrei então mas até ele desacredita dela né essa que é essa que é a grande mensagem então mas sim a irmã dela desconfia dela também e eu acho que cada vez que a série a série não o filme a pessoa fala tanto de série que até esquece cada vez que o filme traz um personagem duvidando da existência dela duvidando das coisas que ela fala duvidando do intelecto dela e da racionalidade dela a história se comunica com a vida real quantas vezes uma pessoa se separa de um marido de uma esposa de um namorado de uma namorada e alguém da família vira e fala assim nossa por que que você se separou dele ele era tão legal não é isso acontece muito ok ele era legal pra você mas você não tava vivendo o relacionamento que eu vivia sabe eu recebi alguns relatos de pessoas que viram esse filme e se identificaram demais com o pânico de pequenas ações lembrando que o relacionamento abusivo ele não precisa ser apanhar ele não precisa ser ser torturado ou sofrer algum abuso físico sexual e tudo mais ele pode acontecer em pequenas coisas sabe como por exemplo o cara querer que ela engravide ela não quer e aí ela começa a tomar anticoncepcional escondido e de repente ela sabe que ela descobre que o cara sabia que ela tomava anticoncepcional e ele trocou as pílulas dela pra que não fossem anticoncepcionais pra que ela engravidasse o corpo dela é dele pra que ele decida sabe não existe essa flexibilidade dela dizer que não quer alguma coisa então isso acontece na vida real pessoas que não se sentem donas de si do seu próprio destino né eu achei muito corajoso você trazer uma história tão antiga de outro século que tinha um foco completamente em ficção científica e nas suas histórias e tudo mais e da revolução científica mesmo de como que esse tipo de teste era tenso realmente e era uma coisa que as pessoas tinham medo do futuro disso acontecer assim como Viagem no Tempo e você trazer de uma forma tão atual com discussões tão incríveis né e essa que é a parada mais importante do filme porque você ir pro cinema pra ver uma revolução tecnológica maluca de um cara entrar num laboratório e ficar invisível é o que a gente espera com base no nome do filme quando na verdade a gente tem que prestar atenção em vários fatores porque a discussão hoje em dia é outra e as vezes a gente utiliza a ficção científica pra enfiar o dedo em algumas feridas de problemas sociais que a gente tá passando é isso e na verdade assim é um questionamento né é sempre um constante questionamento a arte é usada pra isso a literatura o cinema sempre foi utilizado pra isso e os filmes do Homem Invisível sempre foram utilizados pra isso então eu achei sensacional essa mudança e sair criticando um pouco mas refletindo eu que fui errado ver o filme exatamente você que foi com uma expectativa e acabou tendo outra coisa na sua vida e no final do filme a gente tem uma das cenas mais icônicas que é quando ela realmente consegue se vingar e aí você vai ao cinema pra assistir como acontece e ela tem uma cena muito muito June In The Handmaid's Tale a cena foi construída pra Elizabeth Moss protagonizada por Elizabeth Moss e enaltecida por June de The Handmaid's Tale a forma que ela olha na câmera ela quebra a quarta parede ali mas a forma que ela quebra essa quarta parede a forma que ela se posiciona o olhar que ela posiciona ali gente é um teaser da temporada desse ano de The Handmaid's Tale com toda certeza esse filme só que sem ser com roupa vermelha com roupa preta mas é sensacional o filme a fotografia é incrível a tecnologia é muito legal as cenas de tensão são muito legais e se você foi ao cinema e pensou gente porque que ninguém acreditava nesta mulher o filme já fez muito por você é ele foi feito pra você saiba disso comenta aí se você assistiu Homem Invisível o que você achou dessa superprodução e principalmente o que você achou dessa fada sensata Elizabeth Moss que não nos decepciona jamais conta aí que eu quero saber e provavelmente passe por gentileza um pouco de água pra mim meu homem invisível meu homem invisível agindo da forma que deve agir me dando água não é verdade? beijos galera e até a próxima tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma